Olá, Crazy People! Eu sou o Geraldo Atento e você vem comigo neste passeio pelas ruas, estradas e avenidas da grande minha casa. Hoje é dia 1º de janeiro de 2018, sobrevivemos a 2017. Um Feliz Ano Novo para você e sua família, que você tenha muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É, se tiver um dinheiro no bolso, pode dividir comigo, porque o meu aqui está pouco. E é isso aí, que você se divirta mais, se preocupe menos, que você consiga um emprego, que consiga manter o seu, que você não perca nenhum etiquetivo. E caso isso aconteça, você não se deixa bater. E você comece o trabalho agora em janeiro, de bom humor, não é de mau humor não, de bom humor. Que bom poder começar a trabalhar, né? Contar o seu peço. Só pensando no carnaval que está por vir. E não se esqueça, hein? O carnaval de Belo Horizonte agora é maravilhoso, né? É, o carnaval daqui é muito legal. E entre as festas, os blocos do carnaval e as festas de BH, você, é claro, vai participar do Carna Rock lá em Santa Teresa, né? Na Rua 12, Zendaiá. Aí galera do Rock, o Carna Rock vai bombar este ano também, hein? É, espero você lá, Carna Rock em Santa Teresa, 2018, ao som da banda Chapiros. Vamos lá, hein? Estou falando do carnaval porque o carnaval já está próximo, hein? É, sei lá, um mês e pouco, né? Dizem que o ano aqui no Brasil só começa depois do carnaval, mentira. Olha aí eu ia trabalhar aí, hein? Quem dera, se eu pudesse ficar dormindo esperando o carnaval, né? Aham. O meu ano começa aqui, ó. Dia 1º de janeiro. Ainda bem. Claro que eu gostaria de estar no feriatinho agora, à toa. Ok, menino? Mas, se eu não posso, se eu não posso ter, eu fico imaginando, fico imaginando, é. Vamos trabalhar, fazer a minha parte, buscar o meu dinheiro, sonhando com o aposentado rei. É isso aí. Um Feliz Ano Novo para você. Um Feliz 2018. Lembrei da música. Então é Natal. O que você fez? O ano termina. E nasce outra vez. Prestou atenção aí, né? É isso aí. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal. Thank you. Fui. Tchau. Tchau.